Música Fala galera, Kendrick is here aqui trazendo mais um vídeo Dessa vez continuando aqui o nosso Gameplay, o nosso Gameplay não, o nosso Let's Play de Dead Space 2 Eu tô aqui no mesmo lugar onde eu parei da última vez, óbvio E vamos continuar aqui, tem esses dois aqui que a gente encontrou, né E vamos seguir o objetivo Tá acontecendo ali, eu acho que, sei lá o que que é, um elevador ou sei lá o que E aqui é pra onde a gente tem que ir Meu Deus Bom, é, deixa eu lembrar os comandos aqui Ué, beleza, vamos tirar esse daqui E esse daqui daqui E vamos entrar Beleza Eu tenho munição Eu tenho bastante munição aqui, pelo menos Tá, beleza Capítulo 9, galera Começando aqui o capítulo 9 Se eu soubesse eu teria chegado aqui Antes, né, mas enfim Bom, aqui tem uma plataforma Parece que vai ter alguma continuação pra cá Mas por enquanto a gente tem que continuar Por aqui Sai de mim Não, não vai ser só ele não que apareceu Ah, sabia Nunca aparece um só Nunca aparece um só Ah Não morreu Ah, eu deveria ter imaginado Se eu não consigo ter que ficar nada dele Meu Deus Ah, não, non, non Não é brincadeira É brincadeira É brincadeira Taca corpo nos outros Non, onde, onde, onde? Não morre Não morreu Morreu Ah não morreu, babudo Agora se não morre Ah Esse aqui não morreu Beleza peguei os itens Vamos continuar Tem bastante funição Nossa foi que nem água Hum, ali não tem loja. Vou precisar de loja. Deixa eu ver. Estação. Armazém lá pra cima. Bom, vamos continuar, né? É um elevador de carga aqui. Vamos subir. Vamos subir. Eita. Vai subir a legenda. Ah, não. Parece que isso daí foi a mulher dele falando, né? No Dead Space 1 ela morre. É aquela primeira mulher lá do primeiro episódio, né? Que aparece... BENDO! Não! Meu Deus. Nossa. É... A mulher dele é aquela lá que aparece, né? Nas alucinações dele. A primeira... A que aparece... No... No primeiro episódio lá, né? Subindo na mesa. Que é apenas a mente dele. Eu odeio esses bichos. E eu não acredito que vai ter esses bichos. Meu... Quanto? Tudo de um perto do outro aqui, né? Ah, o Lainy. Bom, aqui não dá pra acessar. Vamos continuar o objetivo. Mas... Ah, eu tô recuperando minha vida. Não, não sei se... Bom, eu precisava recuperar. A hora que eu entrar aqui vai aparecer algum bicho. Não, ali normalmente sai bicho, né? Mas... Opa... Beleza, vamos pra esquerda. Opa... Bicho! 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 Não! Sai, sai... Não, não vai vomitar em mim, não, mano. Quebra a perna aí. Ah, morreu. Se eu conseguir puxar o corpo dele é porque morre. Ah! Não. Ah, não. Eu odeio esse bicho, mano. Não. Não, 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 não. Outro... Se o outro estiver visando em mim ali, ferrou. Não, 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 não. Ele veio pra cá, meu Deus. Vou matar ele aqui... Ele morreu? Toma uma mesada aí. Tá precisando de dinheiro, né? Pega uma mesada. Beleza, eu peguei alguns itens aqui. Ah, não. Ah, tá. Bom, o objetivo é ir pela esquerda, mas... Tem um armazém aqui. Vamos usar o armazenho Bom Eu peguei ali um diagrama Nossa quanto Me recomendaram Uma arma Que eu não me lembro Qual é Eu vou dar uma olhada aqui no nome E vou pausar aqui o vídeo E vou dar uma olhada no nome rapidão aqui Então eu já vou Beleza galera, voltei aqui O usuário lá, um cara que Sempre acompanha meus vídeos de Dead Space Valeu aí, um abraço pro Matheus Ele recomendou uma arma pra mim Que é o canhão linear Ele diz que é a arma Mais fo... A mais... Pica das galáxias, né? Do jogo Eu não manjo, ele deve manjar Ele até falou da Extreme Gun, então parece que ele já Se não me engano foi ele Que acompanhou os vídeos de Dead Space do Extreme Gun Um abraço pro Extreme Gun Um amigão nosso aí da Lendários O meu cronômetro Reiniciar, beleza Hum... Eu vou comprar então Ah, esse daqui é pro canhão linear Eu vou comprar Isso daqui já era Acho que já tá bom Esse daqui que eu preciso de um pouco E isso daqui que eu preciso de mais um pouco Eu acho que eu já tô com uma boa quantidade Nossa, é bem pouco isso aqui É um, três, quatro Um, três, quatro Um, dois, três, já tá Então eu vou continuar usando aqui É, o Rift Normal Quando eu precisar Eu uso O... O outro Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu vou acabar morrendo. Atira pra tudo quanto é lado. Atira. Mete chute. Não, 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 não. Tô sem vida, tô sem vida. Não. Não. Não, não, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Ah, morreu. Ah, agora morreu. Se eu voltar aqui, mano, por quê? Porque, porque, eu preciso, tá até mancando ali, coitado. Tá, o que que eu vou precisar aqui? Nossa, que caro. Ah, beleza, vai ser isso. E eu, eu, ah, o que que eu tenho? Foi. Meu Deus. Eu não consigo enxergar o negócio ali, por causa do tamanho da arma. Bom, deixa eu recuperar a minha vida aqui. Beleza, já recuperei tudo. Então, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, mesmo morrendo. Gastando, sufa, muita grana, vamos morrendo, vamos morrendo, vamos morrendo não, vamos correndo. Vamos continuar aqui. Beleza, eu tenho que continuar pra cá, mesmo. É o único lugar que... Ah, é o ventilador, mano. Eu já falei o quanto eu odeio o ventilador. Beleza. É, não tá, né? Ah, já chegou? Foi rápido. Olha. Ó, ó, o reflete, ó, da hora, da hora. Beleza, aqui. Que surto do caramba, não. Esse daqui é o bicho. Esse daqui é o bicho. Esse daqui é o bicho. Esse daqui é o bicho, 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 é o bicho. Não, eu fui vomitado, mano. Morri. Ah, não, não, não. Melhor jeito de morrer. É assim, falando. KOTOKO. É, galera. Eu não tenho a mínima ideia de como que eu vou fazer naquela parte. Sério mesmo, não tenho a mínima ideia. Na direita já vem um bicho, vai vir um outro bicho na esquerda. Na direita vem um bicho, na esquerda já vem outro ali. Isso daqui vai abrir. Dá um tiro. Não, não vai fazer nada. Eu queria... Galera, daí eu vou ter que atirar ali pra fechar. Agora eu não levo susto. Ah, morre. Morre primeiro. Morreu. Morreu. Ah, não, um bicho que explode. Um Creeper. Ué, não abriu. Ah, lógico. Ah, agora não. Depois que eu manjo no lugar, pra mim não cai mais não. Beleza, aqui eu tenho um nó de energia. O caminho que tem é por ali. Vamos continuar então. Eu não perdi muita vida com aquela explosão lá. Então, eu acho que eu tô tendo uma noção da distância que ele pode explodir ou não. Beleza. Por que eu vou te dar uma noção pra você? Não me lembro de passar pela chance. A situação vai me enxergar sempre. Se você quiser me sair. Cara, por que que ela tá falando tanto isso? Tá, qual que é o caminho? É pra cá. Mas aqui tem alguma coisa. Vamos tirar aqui. Distanciar. Atirar aqui também. Aqui deve ter alguma coisa secreta. Tá azul isso daqui. Aqui tem uma pontinha azul ali. Ah. Isso daqui é bicho. Não é. Bom, encontrei algum Aldi ali. Não vou pegar não. Mas eu consegui um diagrama ali de combustível, se não me engano. Eu não li direito. Opa. Ah. Morre. Ah, é aquele bicho chato. Vou gastar muito energia. Muita munição nele. Eu até agora não entendo como mata exatamente o bicho. É só ficar tirando nele. Ah, acabou munição daquela arma. Sai de mim, sai de mim. Ah, eu vou acabar a minha munição com isso. Ah, não. O que foi isso? Ah, mano. Eu vou gastar toda a minha munição? Morreu. Ele não morreu. Ele não morreu. Ferrou. Ferrou. Olé. Olé. É, deu uma travada aqui. Ah, galera. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Morre. Agora eu preciso dar melhor uma vez e matar isso daqui. Vou fazer uma porrada mesmo. Vou fazer uma porrada. E eu chute. Ah, morri. Nossa, que porra. Bom, acho que eu sei o que fazer, galera. Vamos pegar isso daqui, ó. Vamos por aqui. E aqui. Eu vou pegar os itens que tem aqui, porque ele reseta, né. Vamos por aqui. Vamos pegar o diagrama aqui, o negócio de áudio. Beleza, vamos continuar. Já tenho uma ideia de como passar isso daqui. Eu vou correndo pra cá. Pega esse item. Dá um tiro ali. E... Morreu. Morreu. E aqui um semicondutor. Ah, galera. Eu posso morrer, mas eu descubro como que passa essa coisa aqui. Beleza, agora vamos continuar ali. Vamos pra cá. E aí, quando você recebeu minha transmissão final, você não pode parar para o final, pode-se? Você sabe o que aconteceu? Você estava procurando por um caminho. Você caiu. Ah, tudo bem. Não é ruim. Meu Deus. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá tendo bastante... Tá tendo muitos diálogos. Opa, achou que eu não ia... Eu ouvi, né? Cortar as pernas dele. Ah, não. Tem esse negócio dele aqui. Beleza. Vamos matar eles. Aí, agora morreu. Bom, tá tendo muitos diálogos ali Entre ele e O que parece ser A esposa dele, né? A mulher dele Tendo muitos diálogos ali, tá? Estão conversando bastante E eu não sei o que pode ser exatamente Se é o sinal de alguma coisa Mas, né? Então, de acordo com o jogo, vamos continuar Aqui tem uma recarga de estabilização Aqui tem Acho que algum Puzzle, sei lá E aqui eu tenho uma melhoria Vamos fazer uma melhoria aqui Hum Vamos ver o que eu vou melhorar Acho que eu vou melhorar o Dree mesmo Ou não Porque eu já melhorei o dano dele E o ponto de resistência Então eu acho que eu posso deixar desse jeito mesmo Uma coisa, quem acompanha aí Deixa nos comentários Alguma dica aí Acho que eu vou aumentar o dano Do meu cortador de plasma Já que eu tô usando Bastante ele Tô usando bastante, então E tá tendo pouca munição Então, pra eu economizar munição Eu preciso ter bastante dano Então eu vou comprar Aqui E acho que é Não Tá pensando É, acho que eu vou comprar aqui Não, eu vou dar upgrade pra cá E daí eu posso Liberar logo esse Esse especial, né? Esse Trava o tiro no algo quando ativado Parece ser bastante interessante E ajudar Bastante também, lógico Vamos ver Eu não manjo muito aqui Da Das manjarias, né? Do Dead Space Mas vamos ver o que a gente consegue Bom, galera Tem esse negócio aqui Que eu não sei o que pode ser exatamente Bom Ou pode ser Pode ser isso aqui Ah, parece complicado Não Acho que é só isso Vamos pegar aqui E eu preciso de mais uma peça Que é o do topo Ué? Bom, parece que tá faltando uma peça Checar a embreagem Ok, Ellie Eu encontrei o transporte Mas tem um problema com o mecanismo de liberdade E é algo assim Sim, tudo que você sabe é fixado Ah, eu não li o último diálogo dele Ah, parece ser isso aqui É exatamente isso Opa 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 Achei que eu não ia te ouvir Né, safado Por aqui Beleza Foi Ativar Ojetivo completo Opa Opa Nossa Não Eu não tenho Meu Deus Ah, não Não Tá de brincadeira Que são dois Segurando São dois São dois Oito Desde Não Não Por favor Não Não Vamos Ah, matei os dois Bom, achei que eu tava faltando mais um Matei o outro, né? Matei Bom, galera Eu vou encerrar esse vídeo aqui um pouco mais cedo Porque vocês já viram ali que teve bastante ação Eu já morri três vezes Se não me falha a memória Então eu vou encerrar por aqui Quero agradecer que eu assisti até agora Valeir e comentem aí o que vocês acharam do episódio E o que vocês estão achando do Let's Play Do playthrough, né? Eu tô encerrando isso aqui um pouquinho mais cedo Porque eu tenho um compromisso agora mais tarde Dependendo do horário Não, depende nada Depende do horário que eu for postar essa coisa Mas é isso aí Desculpa aí de encerrar um pouquinho mais cedo, né? Tá em cerca de 20 minutos Mas acho que já tá bom Eu sempre faço de 20 a 30 minutos Então Quero agradecer que eu assisti até agora, valeir e comentem Deixem nos comentários dúvidas Sugestões aqui Qualquer coisa do tipo E é isso aí, valeu Um abraço do Eric E Falou E é isso aí, valeu